Santandro Lócio Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair E no tiro se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Repetir, engolir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Se ferir, inutir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais O amor é um prato quente O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Se ferir, inutir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Esta vai para o querido estado da Bahia Minas Gerais, Espírito Santo Norte e Nordeste do meu querido Brasil Alô Brasil Um abraço do Sandro Lúcio Sucesso Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Com certeza esse homem Não merece o seu carinho Um homem que te faz sofrer Tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo De tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala Deixa esse cara Vem ficar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse mala Vem morar comigo E se cala Eu já estou sabendo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana Ele é seu pesadelo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana Ele é seu pesadelo Com certeza esse homem Não merece o seu carinho Um homem que te faz sofrer Tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo De tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala Deixa esse cara e vem ficar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse mal e vem morar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse cara e vem ficar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse mal e vem morar comigo Música Sinto muito, mas não posso ser o outro Sou um homem caprichoso no querer Tenho tudo para te fazer feliz Não é fácil ter que repartir você Quero sempre estar contigo, mas não posso Tenho um sócio no amor vivendo a três Se você vive com ele e pensa em mim Deixe logo desse homem de uma vez Saber que sou o outro Aumenta minha dor Te tenho muito pouco Te vejo e fico louco Carente de amor Saber que sou o outro Aumenta minha dor Te tenho muito pouco Te vejo e fico louco Carente de amor Música Pra viver com quem não quer te dar carinho Um caminho tão difícil quanto o meu Tenho sempre que esperar chegar a hora Pra ele ir embora Pra eu ganhar os beijos teus Vivo sempre Vivo sempre te encontrando às escondidas Um romance que ninguém pode saber O seu corpo é um veneno muito forte Enfrento a morte, mas não fico sem você Saber que sou o outro Aumenta minha dor Te vejo e fico louco Carente de amor Saber que sou o outro Aumenta minha dor Te tenho muito pouco Te vejo e fico louco Carente de amor Música Sandro Lúcio agora Na CD Center Do meu amigo Marcinho Cacchione Obrigado amigo Valeu Música No começo Nosso amor era lindo Pensei não teria fim Música Eu era tudo pra ela Ela tudo pra mim Música As turbulências da vida O amor Música O nosso castelo de sonhos Desmoronou Música Enquanto eu tinha dinheiro Ela estava comigo Música Mas o dinheiro acabou Pra o meu castigo Música Música A crise entrou pela porta Música O amor O amor eterno Música Mas nossa convivência Virou um inferno Música O amor que era tão lindo Chegou ao fim Música Eu não nasci pra ela Ela não nasceu pra mim Música No começo Nosso amor era lindo Parecia não ter fim Música 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 As turbulências da vida O amor abalou Música O nosso castelo de sonhos Desmoronou Música Enquanto eu tinha dinheiro Ela estava comigo Música Mas o dinheiro acabou Música Mas o dinheiro acabou Música A crise entrou pela porta O amor pulou a janela Música Fiquei sozinho Música Fiquei sem ela Música Fiquei sozinho Música Fiquei sem ela Música Fiquei sozinho Música Fiquei sem ela Música Hoje recebi uma carta Música Mas não sei quem escreveu Música Eu li tantas frases lindas Confesso que me corrodeu Música Sendo que há tempo me ama E é segredo Não pode revelar Música Música Esteja onde estiver Música Passe o tempo que passar Música Para sempre eu hei de te amar Música Esteja onde estiver Música Passe o tempo que passar Música Para sempre eu hei de te amar Música Quem será Quem será Que me escreveu Esta carta assim sem nome Não é justo Jogar assim com um homem Eu não quero Brincadeira de amor Música Quem será Que tem coragem De usar o sentimento Fazer o homem Fazer o homem Perder todo o seu tempo Pode escrever Mas ponha o nome Por favor Música Hoje recebi uma carta Música Mas não sei quem escreveu Música Eu li tantas frases lindas Confesso que me comoveu Música Dizendo que há tempo me ama E é segredo Não pode revelar Música Música Esteja onde estiver Música Passe o tempo que passar Música Pra sempre eu hei de te amar Música Música Esteja onde estiver Música Passe o tempo que passar Música Pra sempre eu hei de te amar Música Quem será Quem será Que me escreveu Esta carta assim sem nome Não é justo Brincar assim com um homem Eu não quero Brincadeira de amor Música Quem será Que tem coragem De usar o sentimento Fazer o homem Perder todo o seu tempo Pode escrever Mas põe o nome Por favor Música 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 O que que aconteceu contigo Que já não quer mais nada comigo O que que aconteceu contigo O que que aconteceu contigo O que que aconteceu contigo Que já não quer mais nada comigo Você está diferente Mudou completamente Não estou entendendo Diga pelo amor de Deus Diga pelo amor de Deus O que está acontecendo O que está acontecendo A noite rola na cama Vira pro canto E chora baixinho Tento tocar no seu corpo Não me aceita Não quer meu carinho Tento tocar no seu corpo Não me aceita Não quer meu carinho Música O que que aconteceu contigo Que já não quer mais nada Que já não quer mais nada comigo O que que aconteceu contigo Que já não quer mais nada comigo O que que aconteceu contigo Diga pelo amor de Deus O que está acontecendo A noite rola na cama Vira pro canto e chora baixinho Tento tocar no seu corpo Não me aceita, não quer meu carinho Tento tocar no seu corpo Não me aceita, não quer meu carinho O que que aconteceu contigo Que já não quer mais nada comigo O que que aconteceu contigo Que já não quer mais nada comigo Já não gosta mais de mim Não precisa mais fingir Toda vez que estamos juntos Você diz que está cansado e que precisa ir dormir Eu falo em viajar Você diz que está tudo bem Eu estou desconfiado Eu acho que em meu lugar está ficando outro alguém Eu conheço o seu jeito Eu acho que em meu lugar está crescendo Já não gosta mais de mim Já não gosta mais de mim Não precisa mais fingir Toda vez que está tudo bem Você diz que está cansado e que precisa ir dormir Eu falo em viajar Eu falo em viajar Você fica chorando Você fica chorando Você fica chorando Acha que eu não importo Mas cruíça eu me revolto É triste viver assim Meu amor está morrendo Meu ciúme está crescendo Já não gosta mais de mim Seu amor está morrendo Seu amor está morrendo Meu ciúme está crescendo Já não gosta mais de mim Eu queria segurar na sua mão Olhar dentro dos teus olhos e dizer Que você é a mulher que eu mais amei E de todas a que eu mais me fez sofrer Por amor eu te dei a minha vida Por amor eu te dei meu coração Por amor eu gostaria de tudo Pois a vida sem amor não tem razão Por amor eu te dei a minha vida Mesmo precisando dela pra viver A gente tinha tudo pra dar certo E hoje sofro tanto pra esquecer Por amor eu te dei a minha vida Por amor eu te dei meu coração E hoje você tira o corpo fora E deixando nesse mundo de ilusão Eu queria segurar na sua mão Olhar dentro dos teus olhos Olhar dentro dos teus olhos e dizer Por amor eu gostaria Por amor eu te dei meu coração Por amor eu te dei meu coração Por amor eu te dei meu coração E hoje você tira o corpo fora Me deixando nesse mundo de ilusão Por amor eu te dei meu coração E hoje você tira o corpo fora E hoje você tira o corpo fora E hoje você tira o corpo fora E hoje eu te dei meu coração 2, 2, 8, 6, 1, 7, 8 Aquela rua não é mais a mesma rua Ficou tão diferente depois que você mudou Aquela casa não é mais a mesma casa Agora está tão triste, sente falta de você E quando olho na janela e não te vejo Sinto falta e desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Me lembro ainda do bilhete carinhoso Que você me escreveu quando eu a conheci Você dizia que me amava e me adorava Dizia que queria ser a minha namorada Eu aceitei, contente, então fiquei Pois você é diferente de muitas que conheci Cabelos pretos, lábios cor de rosa Você é uma rosa que nasceu no meu jardim Agora é com você meu amigo Wallace Bens Agora é com você meu amigo Wallace Bens Quem é tão triste, sente falta de você E quando eu olho pra janela e não te vejo Sinto falta e desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Me lembro ainda do bilhete carinhoso Quem você me escreveu quando eu a conheci Você dizia que me amava e me adorava Dizia que queria ser a minha namorada Eu aceitei, contente, então fiquei Pois você é diferente de muitas que conheci Cabelos pretos, lábios cor de rosa Você é uma rosa que nasceu no meu jardim Cabelos pretos, lábios cor de rosa Você é uma rosa que nasceu no meu jardim Mulher, será que em seu coração tem lugar pra dois? Santandro Lúcio, sucesso! Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Será que você não tem medo do sofrimento depois? Às vezes fico horas pensando o que esperar de nós três? Eu só queria saber qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo é nele que está pensando Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? Você não ama ninguém, esta é a pura verdade O seu coração é mantido, só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém, esta é a pura verdade O seu coração é mantido, só sabe fazer falsidade Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Será que você não tem medo do sofrimento depois? Mulher, será que você não tem medo do sofrimento depois? Ai, você não tem medo do sofrimento depois? Espero outro ir embora para chegar minha vez Eu só queria saber qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal quem é você Que não sabe a quem está amando Você não ama ninguém Esta é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Esta é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Eu quero agradecer o pessoal do estúdio Transâmico do Magalhães Ao maestro Alas Sirenes E ao meu amigo Hamilton José Muito obrigado Toda vez que te procuro Você nunca está aqui Eu já estou sabendo Que não gosta mais de mim Dói demais Um amor chegando ao fim Dói demais Um amor chegando ao fim Que você já não me ama Nem precisa me dizer Olhando para os seus olhos É o bastante pra saber O nosso amor está secando Como água no chachim Mas o amor não é água Amor não acaba assim Dói demais Um amor chegando ao fim Dói demais Um amor chegando ao fim Dói demais Um amor chegando ao fim Toda vez que te procuro Você nunca está aqui Dói demais Um amor chegando ao fim Dói demais Um amor chegando ao fim Dói demais Um amor chegando ao fim Que você já não me ama Nem precisa me dizer Dói demais Um amor chegando ao fim 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 E eu estou tão sozinho Sem um carinho Pensando em você Eu, eu, não vejo a hora De ir embora Para te ver Quero que você entenda A falta que você faz Venha meu bem e me prenda Pra não soltar nunca mais Eu te prometo querida De hoje em diante fazer Tudo que você quiser Mas não vá me esquecer Eu te prometo querida De hoje em diante fazer Tudo que você quiser Mas não vá me esquecer Eu, eu, estou tão sozinho Sem um carinho Pensando em você Eu, eu, não vejo a hora Eu, eu, não vejo a hora Tudo que você quiser Mas não vá me esquecer Eu te prometo querida De hoje em diante fazer Tudo que você quiser Mas não vá me esquecer Eu, 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 não vejo a hora Eu, eu, não vejo a hora Mulher, eu não posso te amar Porque você é comprometida Eu tenho que tentar te esquecer Preciso sair da sua vida Se eu não conseguir te esquecer Eu tenho que fingir te esquecido Porque eu não posso te amar Eu sei que o nosso amor é proibido Eu tenho que tentar te esquecer Infelizmente o nosso amor não pode ser Eu tenho que tentar te esquecer Infelizmente o nosso amor não pode ser Quando eu passar por você Vou fingir que não sou seu conhecido Porque eu não posso demonstrar Que eu sou o seu amante amigo Não quero que ninguém fique sabendo Que você tem um caso comigo Porque se alguém descobrir O nosso amor pode até correr perigo Eu tenho que tentar te esquecer Infelizmente o nosso amor não pode ser Eu tenho que tentar te esquecer Infelizmente o nosso amor não pode ser Eu tenho que tentar te esquecer Infelizmente o nosso amor não pode ser Eu tenho que tentar te esquecer Eu tenho que tentar te esquecer Infelizmente o nosso amor não pode ser Quanto mais eu procuro esquecer Mas eu te quero bem Quanto mais eu procuro outro amor Não encontro ninguém E por mais que eu tento fingir Que não sinto saudade Todos sabem que a felicidade Já faz o tempo está longe de mim Você foi a melhor solução Para tantos problemas Você foi a mais linda canção E o mais belo poema E hoje você é apenas um sonho distante Lembrança perdida Saudade machucante Saudade e palavras tristes Diz a letra da velha canção Quando perde alguém Que a gente tem no coração E na estrada da vida Seguirei chorando a cada instante Carregando esta saudade Machucante Você foi a melhor solução Para tantos problemas Você foi a mais linda canção Quando perde alguém Quando perde alguém Que a gente tem no coração E na estrada da vida Seguirei chorando a cada instante Carregando esta saudade Mais um somniere Que você é mais linda canção E na estrada da vida E na estrada do momento E na estrada do momento E na estrada do momento A CIDADE NO BRASIL